Bora pra balada pra fazer o quê? Bora pra balada pra fazer o quê? Bora pra balada pra fazer o quê? Nós vai beijar na boca Mas começa tirando a boca Nós amassamos furinho Tá tudo dominado, já tá tudo liberado Pra beber, bora beijar Bora pra balada pra fazer o quê? Nós vai ganhar as pila e fazer o quê? Bora pra balada pra fazer o quê? Nós vai ganhar as pila e fazer o quê? Fazer beber, fazer beber Bora pra balada pra beber Fazer beber, fazer beber Fazer beber Nós vai ganhar as pila e fazer o quê? Nós vai dançar a roça e beber, beber, quiro lá O uísque pinga pura até a grana acabar Nós não tem camaro, gosta de rame de olho Mas nós é bom doido e sabe conquistar Han, han, nós sabe beijar na boca Han, han, nós começa tirando a boca Han, han, nós amassamos furinho Tá tudo dominado, já tá tudo liberado Pra beber, bora beijar Bora pra balada pra fazer o quê? Nós vai ganhar as pila e fazer beber Bora pra balada pra fazer o quê? Nós vai ganhar as pila e fazer beber Fazer beber, fazer beber Bora pra balada pra beber Fazer beber, fazer beber Fazer beber Pois vai ganhar as pila e fazer beber Bora pra balada pra fazer o quê? Fazer bebê, fazer bebê Bora pra balada pra beber Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Vocês podem ganhar as vidas e fazer bebê Fazer bebê